Olá, queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula de inglês. E dessa vez vamos estudar um pouco sobre alimentação saudável. O tema do nosso estudo de hoje vai ser The Pyramid of Choices. A pirâmide das escolhas. Parecido com a aula anterior, que foi a pirâmide dos alimentos. Parecido, mas é diferente. Então, em primeiro lugar, você vai colocar o nome da escola, o seu nome e a turma. Já tem dizendo aqui sétimo ano. Aí só precisa você colocar a turma. A, B, C, D. Prazer, meu nome é Márcio Campos. Estamos de volta com mais uma aula de inglês para os sétimos anos. Você coloca a data também. Beleza? Então, vamos lá. Sim, aí sai essa folha, você pode imprimir, tá? Ou você pode copiar no caderno. Tanto faz. Então, vamos lá. Isso aqui é de um livro que eu peguei aqui de inglês. Become. O nome do livro é Become. E essa é a parte da escrita. Onde a gente tem que melhorar a nossa escrita. Ah, então ele diz aqui, ó. Become a reader. Become a reader. Que é se torne um escritor. Ok. Presta atenção nas keywords. Keywords. Palavras chave. Palavras chave. Essas palavras chave vão ser importantes. Serão importantes na construção do conhecimento e nos exercícios vindouros. Aqueles que ainda virão. Então, preste atenção nas palavrinhas chave. Anotar no caderno. Ok. Não deixa nada te distrair. Porque essa aula precisa da sua atenção. Então, as palavrinhas chave são beans. Beans. Que são feijões. Feijões. Ou simplesmente grãos. Esses grãos podem ser feijões. Ok. Exercise. Exercise. Try to repeat with me. Tenta repetir comigo. Exercise. Isso. Essa não está difícil, né? Porque essa palavra é comum na língua latina. Tanto no inglês quanto no português, que leva latim. Ok. Então, exercise. Exercício. Ok. Fat. Try to repeat. Fat. 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 Isso. Fat significa gordura. Food groups. Food groups. Ou grupos de alimento. Grupos de comida. Alimento. Ok. Food guide. Food guide. É um guia alimentar. Um guia de alimentação básica. Fruit. Fruit. Isso mesmo. Fruta. Gram. 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 Gram são grão. Ou é grão. Ok. Se tiver um S, são grãos. Gram. Grão. Dentre os grãos, a gente vai aprender que existem outros alimentos. Que os beans, feijão, também é um gram. Lifestyle. Lifestyle. Estilo de vida. Meat. Meat. Carne. As carnes. Aqui é um grupo de carnes. Nutrition. Nutrition. Nutrição. Aí tem gente que confunde nutrição com estar saciado. Estar saciado. Encher o bucho de comida é diferente de estar nutrido. Tem alimentos que vai matar a sua fome. Mas não te nutriram. Ok. Então, aqui a gente vai aprender um pouco sobre nutrition. Oil. Oil. Óleo. Pyramid. 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 Vestibals. Vestibals. Yes. Try to repeat with me. Vestibals. Vestibals, em português, is vegetais ou legumes. Ok. Pyramid. Pyramid. Então, vamos ver aqui de perto essa pirâmide aqui. Você está vendo aqui a pirâmide? Isso mesmo. Está aqui a pirâmide. Ok. Então, essa pirâmide temos listras. Aqui as listras. Laranja, verde, vermelho, amarelo, azul e roxo. As listras. E embaixo aqui, ó, temos os retângulos. Da mesma cor das listras. Laranja, verde, vermelho, amarelo, azul e roxo. Cada retângulo e cada listra representam um grupo de alimentos. Não está dando para você ver aí direito, mas aqui tem escrito gram, grams, são grãos. Aqui no verde, vegetables, vegetables, vegetais ou legumes. Esse vermelho aqui, ó, fruit. O amarelo, essa listra está bem pequena, não é? Entre vermelho e azul, tem o amarelo, que é oil. Oil, o grupo dos olhos. E essa listra azul, o retângulo azul, milk. Os alimentos que tem na base milk. Ok? Que é leite. E a última listra, o último retângulo é meat and beans. Meat and beans. Isso mesmo, carne e os feijões. Ok? Está aqui, ó, a listra e o retângulo roxo. Muito bem, então vamos começar. Então, isso aqui é uma aula. Ok? O professor aqui, ó, diz o seguinte. Hello, my name is Mr. Albert. I am here to talk about nutrition. This is a food guide pyramid. Então, é uma aula. O nome do professor, como é? Isso mesmo, Mr. Albert, ou Sr. Albert. Eu estou aqui para falar sobre nutrição. Então, essa é uma pirâmide de guia de alimentos. Ok? Então, temos aqui os estudantes, os alunos. Ok? Três perguntinhas aqui. Três perguntinhas para a gente introduzir o assunto. Answer the questions in complete sentences. Responda as perguntas em frases completas. Então, você vai ter que responder escrevendo uma frasezinha. Number one. Number one. What does the title tell you about the story? O que o título conta, diz a você sobre a história? O título é esse aqui, tá, minha gente? The Pyramid of Choices. A pirâmide dos alimentos. Ok? Segunda perguntinha. What plus do the keywords provide about the story? Que pistas ou que indícios as palavras-chave fornecem sobre a história? As palavras-chave. Aqui. Que indícios, que pistas elas fornecem sobre a história? E a perguntinha três. Who do you think the story will be about? Você pensa que essa história é sobre o quê? Você acha que essa história é sobre o quê? Então, três perguntinhas para vocês. Professor, onde é que eu vou responder? Tem vários espaços em brancos embaixo. Aí você bota um, aí responde. Dois, responde. Três, responde a sua perguntinha. Ok? Em sentenças completas. Ou seja, tem que ser uma frase. Ok? O que o título fala sobre a história? Ah, o título fala que é para fazer escolhas na pirâmide de dois alimentos. Ok? Você vai escrever assim, em inglês. Então, vamos lá. O texto começa. Aquela mesma frase, né? Eu só transcrevi daqui para cá, para ficar um pouquinho maior. Olá, meu nome é Mr. Albert. Eu estou aqui para falar sobre nutrição. This is a food guide pyramid. It has stripes and rectangles at the bottom. The rectangles are food groups. Look at the orange rectangle. Does anybody know what a gram is? Yes. Rice, barley and oatmeal are grams. Muito bem. Nessa primeira parte, olha, o professor introduziu, dizendo o seu nome, Mr. Albert, e disse que estava ali para conversar sobre nutrição. Ok? E explicou que isso aí é uma pirâmide de guia de alimentos. Está aqui, ó. Ok? E ela tem listras, stripes, and rectangles, e retângulos. Está aqui as listras e os retângulos embaixo. Ok? Também tem uma pessoa ali subindo escadas. Isso aí representa o quê? Essa pessoa subindo as stairs, as escadas. Exercise. Ok? Então, ele diz que a pirâmide tem listras e retângulos no fundo. Os retângulos são grupos de comida, alimento. Veja o retângulo laranja. Alguém sabe o que é um grão? Bem, o retângulo laranja, que ele fala aqui, ó, aqui embaixo, é o grupo dos grãos. Aí ele pergunta, alguém sabe o que é um grão? Ok? Então, vamos lá. Boy 1, o garoto aqui, que está aqui, o boy número 1, diz o seguinte. Sim. Rice, barley, and oatmeal are grams. Então, ele diz que arroz, cevada, e aveia são grãos. Você está absolutamente certo. Você sabia que pasta, pão, and flour are also in this food group? Food, não. Group. Group. Você está absolutamente certo. Você sabia que pasta, pão, and flour estão também nesse grupo? Então, ele disse o seguinte. Professor, você está absolutamente certo. Você sabia que pasta, que macarrão, pasta, macarrão ou massa, pão e flú estão também nesse grupo? Se você come arroz brown, 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 marrom, rice, arroz. Então, a gente precisa arredondar aqui a tradução, porque fica um pouco estranho. Então, a partir desse momento, saiba que nem sempre dá para traduzir tudo ao pé da letra. É preciso adaptar o nosso idioma. E essa adaptação vai ficar o seguinte. Arroz marrom é o arroz integral. É aquele arroz um pouquinho mais escuro. Arroz integral. Certo? O nome correto para integral é essa palavrinha aqui. Holy. Holy. Que significa inteiro, integral, completo. Então, ele diz o seguinte. Holy wheat bread. Wheat é trigo. Então, o pão, que é a farinha de trigo, é inteira, integral. Então, é o pão integral. E o macarrão integral. Ok? Holy wheat. Ou seja, o trigo integral. Pasta, macarrão, macarrão de trigo integral. Ou simplesmente o macarrão integral. O pão integral. E o arroz integral. Você estará comendo os grãos mais saudáveis. Temos aqui a palavra health. Saúde. Quando eu coloco um Y, fica saudável. Mas para eu colocar isso no superlativo, eu tenho que tirar o Y e colocar o I. Depois eu coloco a regrinha, que é EST. Para colocar no superlativo. Então, era saudável, ficou o mais saudável. Ok? Se você está comendo esses integrais, você está comendo os grãos mais saudáveis. Choosing the refined type of these foods will give you fewer nutrients. Então, escolher o tipo desses alimentos refinados, você vai obter menos nutrientes. Se você escolher os refinados, você vai escolher, vai estar tomando menos nutrientes. Ok? Então, também tem os refinados, que são aqueles brancos. A farinha de trigo branca. Por que ela é branquinha? Porque ela foi refinada. Aí perdeu todos os nutrientes. Ok? Continuando. Aí a garota, número 1, diz o seguinte. What about these stripes? E sobre as listras? Então, a resposta vem aqui. They are the same colors group foods. Melhor. Food groups. Elas são da mesma cor dos grupos de alimento. Ok? Tá falando das listras aqui, ó. Essas listras aqui, ó. Amarela. Ou, desculpa. A laranja, a verde, a vermelha, a amarela, a azul e a roxa. São essas listras aí. Ok? Então, ela diz, pergunta aí. E sobre as listras? Elas são da mesma cor dos grupos de comida. Eles retam. Elas têm diferentes tamanhos, widths, widths, widths. Diferentes tamanhos, dimensões. Se a listra é grande, você pode comer mais desse grupo de comida. Se ela é magra ou fina, você deve comer menos. Ok? Então, olhando direitinho aqui, se essa listra aqui, cor laranja, é maior do que essa listra aqui amarela, então você tem que comer mais desse tipo de alimento. Qual é o tipo de alimento aqui da amarela? Grams. Grams. São os grãos. E o amarelo, oils. Então, não é que você não vai comer óleos, mas bem pouco óleos e mais grãos. Ok? Então, é isso que está dizendo aqui. Você deve comer menos se for fina essa listra. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, nós podemos comer mais grãos do que as comidas dos outros grupos? Sim, né? Porque o grupo dos grãos é o maior aqui. Então, temos que comer mais daquele grupo amarelo do que dos outros alimentos. Ok? Aí, o professor diz, generally, yes. Now, let's look at the green rectangle. O professor disse, geralmente, sim. É mais alimento do grupo laranja do que dos outros. Ah, então ele vai para outro agora. Agora, vamos olhar o retângulo verde. I know this one. Um boy 3, um menino 3 aqui, o aluno 3, disse. Eu conheço esse. Esse grupo é sobre os vegetables. Right? É sobre os legumes. Certo? I ate veggies. Eu odeio vegetais. Eu odeio os legumes. Os veggies. Se você quer ter muita energia, você precisa comer brócoli, alface e espinafre. Ok? Esse é o conselho aí, ó. O professor Albert disse, se você quer ter muita energia, você precisa comer brócoli, alface e espinafre. Leia all green. Eles todos são verdes. Mas vocês sabiam que cenouras, batata doce e beterrabas são vegetais, são legumes. Eles são muito coloridos. Elas, esses alimentos aí, eles são bem coloridos. You can make a fun mix of colors. Você pode fazer uma divertida mistura de cores. You should eat them fresh. Você deve comê-las frescas. Você deve comer cenoura, batata doce, beterrabas frescas. O que significa fresh, frescas? Significa que algo, que esse tipo de alimento tem que estar no ponto. Novo. Ok? Fresh. É novinho, assim que colhe do pé. Não depois de muito tempo. Duas, três semanas depois, ele já não está mais com aquela saúde. A cenoura já não vai estar mais com aquela saúde. A batata doce também. Então, tem que ser fresh. Ou seja, na hora. Fresco. Os alimentos frescos são alimentos que não têm muito tempo de colheita. Ok? You can try zero to see which one is cranker. Você pode tentar diversos para ver qual deles é mais crocante. Don't skip your vegetables. Então, o conselho aqui que está dando é muito importante. Esse conselho. Ok? Vou grifar aqui para vocês esse conselho. Bom, grifei aqui. Don't skip your vegetables. Não fuja dos seus vegetables. Não skip. Don't skip. Não se esquive. Não fuja dos seus vegetables. Esse é o conselho. Ok? I can see the green stripe is also white. Eu posso ver que a listra verde também é ampla, grande. We have to eat as much of that group as of the grand group, right? Então, o garoto 4 disse o seguinte. Olha a pergunta que ele fez. Ele primeiro disse que o grupo, a listra verde, é também ampla. Nós temos que comer tanto desse grupo quanto do grupo dos grãos, certo? Verdade. Então, temos que comer desse grupo aqui, dos vegetables, tanto quanto esse aqui. Porque os dois são grandes, as listras são bem largas, amplas. Ok? Então, verdade. Continuando aqui. A resposta do professor. It all depends on your body's need. O professor disse. Tudo depende da necessidade do seu corpo. Vestibles have lots of nutrients and fiber that you can use every day. Os vegetais, os legumes, têm muitos nutrientes e fibra que você usa todo dia. Ah, então. Mr. Albert termina. Yes. You should eat lots of them. Você deve comer muito deles. Uma perguntinha. What about the red stripe? It is about fruit, right? E sobre a listra vermelha, red stripe? Ela é sobre as frutas, certo? I like fruit. Eu gosto de frutas. But it's only grapes. Mas só das uvas. I ate cantaloupe. Eu odeio cantaloupe. Cantaloupe é melão, minha gente. Hum, melão. Suco de melão. É muito gostoso. Aí, então, o garoto 5 disse aqui que odeia melão. Cantaloupe, bananas, and orange juice have potassium, a mineral that helps all muscles, bones, and hearts to stay strong. You should try them with yogurt or granola. It is important to eat fresh fruit, too. Ok. Então, aqui, pessoal, disse o seguinte, ó. Eu gosto de fruta, mas só de uvas. Um garoto falou, um estudante. E disse que odeia melão. Ah, então, ó. O conselho aqui, o professor diz, melão, bananas e suco de laranja, orange juice. Tem potássio. O que é potássio? Um mineral que ajuda nossos músculos e ossos e o coração, and heart, e o coração a ficar forte. Então, ó. Quer ficar com os músculos, os ossos e o coração forte? Então, o segredo aqui é comer melão, bananas e suco de laranja, porque eles têm potássio e o potássio vai deixar forte o seu coração, os seus músculos, muscles, músculos, and bones, e os seus ossos, ok? Você deve tentá-los, você deve experimentá-los. Quando ele coloca try, que é tentar, é experimentar. Você deve experimentá-los com iogurte ou granola. É importante comer frutas frescas também. Frutas frescas, já falei a vocês o que é. São frutas que são colhidas na hora, ou seja, tem muito pouco tempo depois de colhida, ela está novinha ainda. Ok? Try different combinations. Never say no to fruit. Tente combinações, experimente combinações diferentes. Nunca diga não a uma fruta, ok? The blue rectangle is my favorite. I love milk. Então, a garota número 2 aqui, a segunda menina que participa da aula, disse o seguinte. O retângulo azul é meu favorito. Eu amo leite. Ok? Então, o retângulo azul é sobre os milk. Eu amo leite. Eu adoro leite. I do, too. I love milk, cheese, and yogurt. They have calcium. Wheat is great for your buns. But they also have fat. Fat is not so good for you. Try the low fat, or fat-free types, of these foods. Ok? Então, aqui diz o seguinte. Eu também. Eu também adoro leite. Eu amo leite. Cheese. Queijo. Anota aí. Queijo. Yogurt. Yogurt. Eles têm cálcio, que é ótimo para os seus ossos. Mas eles também têm gordura. Gordura não é tão bom para vocês. Experimente o dos low fat. Low que é baixo, com fat. Baixa gordura, ou baixo teor de gordura. Ou dos tipos de fat-free, livres de gordura. Que são os desnatados. São aqueles que tiraram a nata, ou seja, a gordura. Permanece com todos os nutrientes esse tipo de leite. Só foi tirado a nata, ou seja, fat-free. Livre de gordura, ou sem gordura. Ou pode ser baixo teor de gordura, que são os semi-desnatados. Ok? Então, tente, experimente os de baixo teor, ou livre de gorduras desses alimentos. Ok? Continuando. Too much fat in your food is not good for you. Quanto mais gordura no seu alimento, não é bom para vocês. Mr. Albert diz o seguinte. Não, melhor. Um garoto número 2 diz o seguinte. Mr. Albert. I see a thin yellow stripe between the red and the blue one. What is that? Então, o garoto 2 perguntou. Mr. Albert, eu vejo uma fina listra amarela. Uma pequena listra amarela entre a vermelha, a listra vermelha e a listra azul. Ela é o quê? Ah, então. It is not a food group. Ela não é um grupo de alimentos. Mas o seu corpo precisa desses alimentos, que são os óleos. Let's try to represent oils. Essa listra representa os óleos. Alguns óleos são bons, porque eles ajudam o corpo a absorver nutrientes de frutas e legumes. Mas, se você comer grandes quantidades, lots of oils, grandes quantidades ou muitos dos óleos, eles permanecem no seu corpo e causam problemas de health, problemas de saúde. Ok? That is why the stripe is so thin. É por isso que esse grupo, essa lista é tão fina, é tão estreita. You should only eat a small amount. Você deve apenas comer uma pequena quantidade desses óleos. E o melhor desses óleos são os virgens. Óleo virgem. Ou seja, são óleos que nunca foram utilizados. Nunca foram queimados. Ok? Mais de um pouco deles. Só um pouco aqui está dizendo. Next is the violet rectangle. Agora, é o retângulo violeta. That is for meat and beans. Ele é para as carnes e os beans. São feijões. Mas, carne e feijões não são o mesmo, certo? Eles não são o mesmo, mas eles fazem a mesma coisa para nós. Eles constroem nossos músculos, ossos e sangue. Então, diz aqui o seguinte. Eles constroem nossos músculos, muscles, bones and blood. Esses alimentos, quais são os alimentos? Meat and beans. Os alimentos, carnes e feijões, constroem, fazem os nossos músculos, nossos ossos e o nosso sangue. Então, ele fala alguns dos tipos de carne e feijões. Ok? Vamos ver. Esses beans podem ser também grãos. Vamos ver que tipo de grão é esse que eu falo feijão. Beef. Beef é carne de vaca. Todo mundo come carne de vaca. Carne normal. Carne de vaca. Pork. Pork são os suínos. Carne de porco. Poultry. Poultry. Esse poultry é carne de boi. Não, desculpa. Carne de boi é beef. Carne de boi, carne de vaca, beef. Poultry. Poultry são as aves. Ok? Aves. O que é mais comum que a gente come é o frango, né? Ou galinha. A gente fala aqui galinha. Mas é poultry. Que é carne de aves. Fish. Fish é o quê? Peixe. Isso mesmo. Dry beans. São feijões secos. Amperes. Pears são ervilhas. Eggs. Ovos. Nuts. Nozes. Ok? E seeds. Que são sementes. São partes desse grupo de alimento. O garoto número 6 diz. Mr. Albert. Se a pirâmide de alimento é sobre alimentos, por que eu vejo degraus à esquerda? Ele está se referindo a esse desenho que tem aqui no começo, que tem uma pessoa subindo os degraus. Stairs. Degraus. Não é isso? Então, ele está perguntando por que eu vejo degraus à esquerda. E o Mr. Albert responde. It is very important to keep moving. Good nutrition and exercise work together to make you strong and healthy. Então, ele disse. É muito importante se manter em movimento. Se movimentar. Ok? Uma boa nutrição e exercícios trabalham juntos para fazer você ficar forte e saudável. Walk to your bus stop instead of having someone drive you there. Então, caminhe para a sua parada de ônibus ao invés de pedir a alguém uma carona para te levar lá. You will feel better. Você vai se sentir melhor. You should do 30 minutes of exercise daily. Você deve se exercitar, fazer exercício pelo menos 30 minutos diariamente, daily. Mr. Albert também faz uma pergunta. Are you all up to the challenge? Vocês todos estão à altura do desafio? E as crianças todas disseram yes. Sim. Para finalizar, Mr. Albert diz. Great! Go teach your families. You can all have a very healthy lifestyle. Então, Mr. Albert diz. Ótimo. Vão ensinar os seus familiares. Vocês podem todos ter um estilo de vida saudável. Ok, pessoal? Então, está aí o texto. Agora, os exercícios estão aqui embaixo. Ok? Copia no caderno a pergunta e as respostas. Depois você marca um X na resposta correta. Choose and underline the correct answer. Escolha e sublime a resposta correta. Ou marca um X. What does Mr. Albert say about vegetables? O que Mr. Albert disse ou o que é que ele diz sobre os vegetais, os legumes? Letra A. Do not eat vegetables if you do not want to. Não coma os legumes se você não quiser. B. Vegetables give you lots of energy. Os legumes, os vegetais dão a vocês muitas energias. C. Never eat vegetables that are crunchy. Nunca coma legumes que são crocantes. Letra D. Only green foods are vegetables. Qual a resposta correta? Marca um X sublime. Só tem uma, tá? O resto? Tem três aí erradas. Tem uma só que está certa. Número dois. What does the yellow stripe represent? O que a listra amarela representa? Terceiro. What do the stair represent? O que os degraus representam? Quarto quesito. How do you know that you should eat more grains and less meat? Como você sabe que você deve comer mais grãos e menos carne? Ok? Então escolha aí a resposta correta. E o segundo quesito. Answer the critical thing questions in complete sense. Aqui você tem que escrever uma frase completa em inglês para responder isso aqui. A pergunta. What is Mr. Albert taking about? O que é talking about? Não é taking, é talking. O que Mr. Albert está conversando? Ele está conversando sobre o quê? Você descreve aqui. Está conversando sobre isso. Pode escolher uma parte do texto lá para responder aqui. How can you tell that the students are paying attention to him? Podemos dizer que os estudantes estão prestando atenção nele? Em sentença completa, tá minha gente? Não é só dizer sim, eles estão prestando atenção. Não, tem que ser uma sentença completa. What is good nutrition? Uma boa nutrição. É o quê? Ok, pessoal? É só isso. Na próxima aula eu vou corrigir essa atividade. Ok? Bye, bye. E aí? E aí?